Zuman's Play, uuuh! Onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Ih, já começamos assim, assim que é bom. Ó, bateu de frente com a sua mão. Deve ter matado o cara que estava atrás ali. Sou eu não, policial. Não é nós não. Bora filhão, bosta aí, bora. Olá, Marilene. Olá, alô. A sua mão tá coitada, tá? Aí é uma cara de eles baterem de novo na sua mão. . Ó, esse cara é bom, mano. Tá ligeiro. Vai, filho. . . Vou sim, policial, vou sim. . . Esse aqui é bom, hein? Ó como é que faz agora. . 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 humm eu sabia velho sabia que ia sobrar aquele cantinho só que isso cara vem com tudo meu irmão com tudo o ft aqui ó nossa travou opa 4 viatura e 3 orcãs que merda hein tá aumentando assim que é bom o canzão aqui atrás é bom e aí o braço braço bração e bora embora embora nessa capa para embora embora Ó a AFT, pra cá a AFT. É, a gente tá indo embora, né? Mas eles não deixaram a gente ir embora. Bora, patrool. Opa! Oi, gente! Sai... O cara saiu por onde eu ia entrar, véi. Zica, zica. A AFT ali tá... Opa! Nossa, olha pra trás. Não dá pra olhar, não. Se eu olhar, vou... Agora não dá. Oi! Mais, tem uma hora. Ó os cara vai ser na esquerda, ó. Ó os cara vai se bater, quer ver, ó. Meu Deus do Sandberg! Olha! Meu Deus! É só rocambuando. Ai, ai. Ih, complicou-se. O cara fecha a saída aqui. Olha! Olha! Deu pra sair. Nossa, mano. Vai, filho. Os cara tá de dinheiro demais, mano. Os cara tá... Tá bom, hein? Assim que eu gosto. Que que, hein, mano? Opa, quase. Eu vou acelerar um pouco mais, para de brincar um pouco no mesmo lugar, senão... Vai pegar nós, hein. O cara tá fechando, não tá de brincadeira, não. Opa! 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 Federal! Opa! 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 Foi apobado, caiu. Opa! Vamos deixando os cara pra trás. Tá, só AFT, hein. Caramba, me fudiu. Fusquinha com uma viatura. Ou então os cara tá atrás. Vai, Joe. Para essa bota aí. Ó. Bicho. Oi. Vou voltar que agora é só AFT. Ai, meu parceiro. Vai, tio. Para a bota aí. Bora. Bora. Bora, bora. Agora só AFT, menos mal. Tá ficando pra trás, hein. AFT, menos mal. Falou. Oh! Ai, tchão, tchão! interruptos do Enfim E aí Olha Olha Ai ai Nossa Ah vai esse farolzinho aí Ih moio Eu achei que ia tentar derrubar Nossa Nossa Que isso doido Pra cá, pra trás Pra trás Nós aqui, nós aqui, calma Deu bom, deu bom Bora Isso Olha Tentei enganar e quase que eu Me ferrei Olha o Kahn O Kahn tá na bota Tá na bota Tá vindo, tá vindo Agora vai reto Olha Tá esperto Foi só um pouco Eita, passei um pouco Se bora que é fuga E o bico do CJ ali Acho que é só de carro né É que das antigas tá... É que tava fechado antes Não sei se tava fechado ainda Fecharam Fecharam Trocaram os carros Ah, já tá ficando pra trás, ó É fuga Deu bom, deu bom A Roca A Roca Eles ouviram Opa Eles ouviram Eles ouviram Pra trás O Kahn O Kahn foi embora Voltar pra cá Mas vamos voltar de novo Ai Bora Ó Federal, ó Federal Ih, bateu Aí já era hein Aí entregou Era a única que tava na cola Agora acabou batendo É Eles entrou, eles entrou A Roca, Roca Opa Boa noite Opa Boa noite É pra trás Ai 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 Ih, Bração Vai embora Bração é só braço Bração Boa braço Opa Opa Oi, FT aqui Vai dar fuga Opa Opa Vai ver Opa A fuga mais rápida O olho é mais rápido ainda Ele já foi Muito top Olá pessoal Tudo bem? Simbora Quer fuga Nos PM daqui A Roca tá na bota? Não sei Ó o Roca Tá, tá na bota Eita, bateu Bateu, passou direto Nossa Complicou Opa Biche Bateu Acho que agora vai dar bom hein Ah, tem um na bota Sai uma, vem outra Tá ligado? É verdade Assim que é bom Assim que é bom Agora PMBA Não é à toa que tem sete Vem a PMBA Agora PMBA Bateram, bateram, bateram É fuga Ih, já é GG Já foi, é fuga Entra no bico aí na esquerda Uh Tibiri Eles vão passar direto pro problema Direto e reto For the beat For the beat For the beat For the beat É fuga Uhuuu E vários policiais Danada Sou luçando ainda hein Ainda bem que eu sou luço É só Ai Opa Ó eles, ó eles, ó eles aí A outra tava com o farol verde É outra aviatura aí Opa É fuga Uma aviatura ali é na frente Se você der a bater de frente com a aviatura Tem um aí, tem uma vinda aí, ó Ui Uuuu Nossa, o cara abriu espaço pra me passar ainda Olha rapaz Ele mostrou, véi Caraca Eles erraram o tiro, mano Que susto, véi Sustei duas vezes Ih, se acertasse Bora Eu vi Eita, eu vi uma... A bahia caiu e capotou Mas acho que é os caras contra a mão Cai no contra Não é, a bahia tá atrás Tão encostando Tão encostando Os caras tá bravos, hein Bem na hora que não ia descansar Os caras já abordou de novo Isso me irrita Aqui não para Bonico, ação é o indivíduo Elemento Elemento Seu elemento não, policial Oxe, olha policial Olha lá Ele ficou pra trás Ficou pra trás ali um pouco, hein Ih, bateu Tá batendo demais, tá batendo demais, hein Tá vindo, hein Ah, errei Oi Errei a entrada ali Fizesse mais fechadinho Que eu me lembre, bravo Vamos empinar pra esse Pra esse aqui ficar bravo Não deixar Não deixar Não deixar Oê Bum Ele vai atirar Bora, meu filho Não vai dar fuga na choc não, velho Dá fuga simples, ó Não dá fuga simples, ó Não dá fuga simples, ó Choque só tem o aquelipe, velho Aquelipe, velho Vamos ver, velho Bora ver mesmo É dois bração, dois elementos Bração é o braço dos senhores Ah, é teu bração Bração aí, cara Ué, cena que é o P2 que você tá dirigindo Sei lá É léguna Ah, é malocí Piepiipi Chabliкая Cancear Galera Tá me escondendo um bagulho ali no esquema Mas eu acho que ali ele sabe E Oh, boa noite Cancear Ou É fuga acho que é meio óbvio aqui é, não muito deu pra dar um aldeia mas o cara tá saindo a bola tá não, vai, acelerar pro outro lado bora, nem treinamento bora, elemento, nem treinamento o seu elemento não, policial o seu elemento não bora, indivíduo oh, fuscão parece uma carreta ô, policial, o vetor outro seis aí acho que tá quebrando, viu, policial cala o mecânico aí, policial não, você, você tá imola, cara opa não, você está imola, cara não é? é, o avó é, o avó Tchau, tchau.